Olá, muito boa tarde. A Secretaria de Fazenda do Estado anunciou hoje que vai mudar a regra da cobrança do IPVA a partir de 1º de janeiro de 2013. Pela nova tabela, em alguns casos o valor do imposto vai aumentar, em outros vai reduzir. A meta do governo é ampliar a arrecadação do imposto em 40 milhões de reais. Hoje pela manhã, o secretário de Fazenda Afonso Lobo, que assumiu a pasta na última semana, anunciou mudanças na cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. A Secretaria deve lançar nos próximos dias um estudo feito em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para definir a base de cálculo do IPVA para 2013. A escolha da FIP se deu em virtude da instituição já ter amplo conhecimento no gerenciamento dessas informações. O Amazonas foi o último estado da federação a adotar a tabela. A razão pela qual a Secretaria de Fazenda adotou a FIP como um suporte técnico para definir o preço de venda dos veículos é porque eles já fazem um trabalho em nível nacional, é uma empresa especializada. A Secretaria de Fazenda antes adotava apenas o critério da depreciação, pura e simples. Muitas vezes isso não expressava o preço real de mercado dos veículos. Então agora nós estamos adotando um critério eminentemente técnico para definir o cálculo do IPVA. O valor do IPVA de um veículo é definido a partir do preço atual do produto no mercado, de acordo com o ano, modelo e potência. Para os veículos de até mil cilindradas, o valor da alíquota é de 2% do valor total do veículo. Já para os veículos com mais de mil cilindradas, a alíquota passa para 3%. A tabela fornecida pela FIP servirá de base de cálculo para o lançamento do IPVA já para o exercício de 2013. A expectativa da Secretaria é que a mudança proporcione um incremento na arrecadação do imposto. Há uma previsão de um incremento em torno de 40 milhões, o que não significa necessariamente que haverá o ingresso desses 40 milhões, porque às vezes tem um índice de inadimplência, mas a nossa tentativa é de fazer com que esses 40 milhões ingressem efetivamente nos cofres do Estado. Antes do recesso parlamentar que começou a partir de hoje, os vereadores de Manaus não perderam a oportunidade de, na última sessão do ano, aumentar os próprios salários. Os parlamentares também reajustaram a verba de gabinete e a cota para o exercício da atividade parlamentar, o que vai aumentar a folha de pagamento em quase 44 milhões de reais em 2013. Depois de adiar para o ano que vem a votação do polêmico projeto que prevê o fim do auxílio paletó, no valor de R$ 9.200 nos meses de janeiro, os vereadores aproveitaram a última sessão do ano na Câmara para colocar em pauta o aumento dos próprios salários. A proposta que vai conceder reajuste de quase 12% foi aprovada por unanimidade. Com isso, os salários dos parlamentares que assumem a nova legislatura em 2013 passam de R$ 9.200 para R$ 15.000. A verba de gabinete também foi reajustada e vai passar dos atuais R$ 40.000 para R$ 60.000. A proposta também beneficia o prefeito, vice e secretários. O salário do prefeito sobe de R$ 19.000 para R$ 24.000. A partir de janeiro, o vice-prefeito vai ganhar R$ 23.200. Já o salário dos secretários municipais aumentou de R$ 15.000 para R$ 18.000. E dos subsecretários, de R$ 14.000 para R$ 17.000. O critério é a Constituição. A Constituição determina que o salário do vereador seja 75% do salário do deputado estadual, que por sua vez é 75% do deputado federal e do senador. Então o critério utilizado foi esse. Segundo o presidente da casa, as atividades deste ano na Câmara tiveram saldo positivo. Maçã Mimic está provisoriamente no cargo, já que o atual presidente Isaac Tayhá assumiu a prefeitura até o próximo sábado, dia 22. Acredito que cerca de 95% foi sanado, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, as questões dos requerimentos dos vereadores, as moções, todos eles, nós zeramos aqui o trabalho nessa casa. A exemplo do porto de Manaus, o movimento também é intenso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui na capital. Quem comprou as passagens com antecedência conseguiu bons descontos. Agora, quem pretendia passar as festas de fim de ano com a família e deixou para se planejar na última hora, vai pagar bem mais caro. Quem vai viajar agora em dezembro ou janeiro e ainda não comprou a passagem, vai pagar um pouco mais caro. Para quem quer sair de Manaus, para ir para a região sul, sudeste, vai encontrar passagem para São Paulo, só para Campinas, não tem Guarulhos, só vai encontrar pela Azul e pagando nesse valor, 4.443. Para economizar no preço da passagem, muita gente se antecipou. De acordo com essa diretora de uma agência de viagem, a procura começa bem antes da temporada de férias. Hoje a gente observa que os passageiros que a gente recebe em nossas lojas, nesse período de dezembro, já são passageiros que estão programando suas viagens para fevereiro, carnaval, para a semana santa e até férias de julho. Há poucos dias do Natal, um movimento é intenso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De acordo com o superintendente regional da Infraero, por mês, cerca de 250 mil pessoas passam por aqui. Em dezembro, esse número sobe para mais de 300 mil. E esse ano em especial, o movimento foi bem maior do que no ano passado. Estou voltando para Belo Horizonte, depois de trabalhar. Estou para Batinga. Eu vou passar as festas de final de ano com a minha família. Teremos cerca de mais de 300 mil passageiros passando pelo Eduardo Gomes em dezembro. Isso vai fazer com que o aeroporto feche 2012 com um movimento de 3 milhões e 200 mil passageiros, maior que o ano passado. Carlos Rondem está viajando desde ontem. Ele veio de Porto Velho e segue para Miami de férias. E para garantir um preço bom, comprou a passagem com três meses de antecedência. Ainda assim teve problemas. Cheguei na Azul, estava cancelada a minha passagem. Teve de comprar outra passagem. Eu comprei por 200 e poucos, de Porto Velho a Manaus. Tive de comprar na hora por 700. Aí eu tenho os comprovantes, tem tudo. Vamos ver o que vai dar quando eu voltar. Na hora de viajar, toda a precaução é bem-vinda. O superintendente reforça algumas dicas para não ter problemas na hora do embarque. E começar as férias com o pé direito. É importante chegar com antecedência, pelo menos uma hora de antecedência. É importante que os passageiros evitem, por exemplo, em bagagem de mão, material cortante ou perfurante, porque não é permitido. E principalmente aqueles que desejam levar algum tipo de alimento, pescado ou mesmo qualquer tipo de alimento. É importante consultar antes a Anvisa. E veja em instantes, aqui no Bande Cidade, cursos de sete universidades do Estado apresentam desempenho abaixo da média na avaliação do MEC. E ainda, superintendência da SUFRAMA avalia como positivo o desempenho das indústrias do Estado em 2012 e anuncia concurso para o início do ano que vem.